Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 172. Leonardo presta depoimento para Marcela e Paulo, mas mente para proteger Regina. Rebeca revela a Danilo que descobriu suas falcatruas. Clarice procura Leonardo. Moa consola Rebeca que implora para ver Chiquinho. Lou e Rico comunicam os pais do casamento e todos se emocionam. Leonardo pede para Regina se entregar à polícia e ela o abandona. Olívia diz a Enzo que precisa entender a verdade sobre a história da vasectomia de Alfredo. Rebeca pede para Célia e Fernanda continuarem a morar com ela. Regina conta para Danilo que Leonardo foi à polícia. Olívia questiona Patti sobre o histórico médico de Alfredo. Marta procura Leonardo. Olívia confronta Alfredo que confessa que Sossô não é sua filha biológica. Danilo e Regina se beijam.